Tem uma antiga joia interessada em voltar ao Grêmio e hoje a gente te fala aqui no Portal do Gremista sobre quem é esse jogador e toda a situação muito complexa que envolve esse possível retorno. Mas antes a gente te fala sobre a Bet7, nossa parceira aqui do Portal do Gremista, convidando você a clicar no link que tá aqui na descrição pra você começar a fazer as suas apostas esportivas por lá. Tem jogo do Grêmio, jogo do Campeonato Gaúcho, muita coisa lá na Bet7 pra você apostar e se dar bem por lá. Pessoal, então vamos pra vinheta e trazer essa informação pra você, porque tem bastante coisa pra gente falar. Pra contextualizar toda essa situação, primeiro a gente não começa falando de futebol, e sim a gente começa falando sobre a situação da Ucrânia, né? Vocês devem ter acompanhado recentemente que a Ucrânia foi invadida pela Rússia e com isso os jogadores brasileiros, que são alguns que atuam no país, na Ucrânia, demonstraram muita insegurança, completamente natural, né? Afinal de contas, o país vive uma situação completamente dramática. A gente viu alguns jogadores se posicionando pelas redes sociais, pedindo ajuda do governo brasileiro. De fato, uma situação muito tensa e muito instável. A Ucrânia vive essa invasão russa e teve, consequentemente, o Campeonato Nacional parado por lá por 30 dias, mas, ao que tudo indica, essa decisão ainda vai se estender por mais tempo, porque ainda é tudo muito instável por lá nesse contexto político e social que a gente vem acompanhando recentemente entre Rússia e Ucrânia. A Rússia, inclusive, que é sede da final da Champions League desse ano e que deve também ter o seu local modificado. Bom, mas, com esse contexto passado, a tensão dos jogadores envolve um atleta que é diretamente ligado ao Grêmio, que é o TT. E, de acordo com o jornalista Eduardo Gabardo e informação trazida pelo jornalista Matheus Dávila no nosso site do Portal do Gremista, o atleta teria, com toda essa instabilidade, toda essa situação que envolve Rússia e Ucrânia, todo esse conflito muito grande, ele teria demonstrado o interesse de retornar ao Brasil, estaria disposto a voltar ao Grêmio nesse momento. A gente sabe que o TT é jovem, foi vendido ainda em 2019 pelo Grêmio, pouco tempo, é muito jovem, começando ainda a sua carreira na Europa, mas, devido a todo esse contexto de conflito entre Ucrânia e Rússia, ele estaria disposto a retornar ao Grêmio, dependendo da maneira que isso fosse possível. É importante a gente frisar que é um desejo no momento unilateral, mas os jogadores brasileiros, não só o TT, vêm buscando alternativas para deixar o país, para ter outras alternativas, a não ser unicamente atuar na Ucrânia, porque, de fato, como a gente citou, esse conflito está apenas começando e a gente não sabe qual proporção isso vai tomar. Então, a coisa é, de fato, um cenário muito assustador. A situação dos jogadores e, claro, da população ucraniana é muito dramática e o TT, então, estaria disposto a retornar ao Grêmio, nesse caso, para fazer uma dupla com o Ferreira. O Ferreira que tem, é importante a gente ressaltar um outro ponto dessa sequência de informações, ele tem, assim como o TT, o mesmo empresário que é o Pablo Bueno. E aí, a gente sabe que o Pablo Bueno teve envolvido em conflitos com a diretoria do Grêmio, até em negociações com o próprio Ferreira, aquelas propostas dos Estados Unidos, dificuldades nas renovações de contrato, mas a informação de hoje é que está tudo bem entre o Pablo e a direção gremista. Então, pode ser que haja um trânsito bacana entre a direção e o Pablo, caso o Grêmio tenha interesse, e, importante a gente falar, condições financeiras de buscar o TT. A gente sabe que não é só, infelizmente, a vontade do atleta em voltar, a gente sabe que há toda uma situação dramática, o atleta certamente estaria muito mais tranquilo, até com a sua questão familiar, retornando ao Brasil nesse momento, retornando ao Grêmio, à sua casa, mas a gente sabe que o Grêmio não vive também uma situação financeira muito tranquila atualmente, principalmente com a queda para a Série B. Então, são pontos que a gente precisa destacar para que essa negociação aconteça. No momento, o que a gente tem é uma vontade do TT em retornar ao Brasil, retornar ao Grêmio, uma disposição do TT a isso, antes do tempo que a gente imaginava, por conta dessa situação de bastante conflito entre Ucrânia e Rússia, entre Rússia e Ucrânia, e, a partir daí, o Grêmio deve, talvez, o Grêmio pode observar essa situação, e tentar fazer alguma investida, tentar fazer algum acordo, mas tudo isso depende muito, também, dessa questão dos conflitos entre Rússia e Ucrânia, para a gente ver até onde isso vai, como isso vai se desenvolver, a gente torce sempre para que isso se encerre, e que não hajam mais conflitos, mas, então, a gente fica ligado nessa situação do TT, e você acompanha tudo com a gente, aqui no Portal do Grêmio, a gente vai trazendo atualizações sobre essa situação, sobre outras situações, todas as situações do Grêmio, também, você acompanha por aqui no Portal do Grêmio, então, se inscreve por aqui, acompanha a gente nas nossas redes sociais, no nosso site, está tudo aqui na descrição, todos os links, assim como o link da Bet7, para você começar a fazer as suas apostas esportivas por lá. Pessoal, um grande abraço, deixem aqui a sua opinião sobre isso, nos comentários, e já falem sobre essa situação do TT, sobre todo esse cenário que envolve, então, esse ex-jogador do Grêmio. Grande abraço, pessoal, e até a próxima.